Pra comédia é muito bom, porque senão você só fica num lugar comum. O problema é isso, né? Que a piada, ela vai envelhecendo à medida que vai mudando o senso comum. Da mesma forma que eu sou a favor da liberdade de expressão de todos os lados. Porque às vezes a gente, por ter muito... Por isso que eu falo, quando eu sofro com um negócio desse, vem muita galera conservadora e fala, eu recebi muito isso, o pessoal fala assim, você é de esquerda, tá vendo o que a esquerda tá fazendo? Primeiro que não é de esquerda, que veio me censurar. Não foi, não foram políticos de esquerda, foram muito pelo contrário. O deputado que foi lá fazendo repúdio era do... Acho que Podemos, não, Podemos não. É, aquele que tava o Bolsonaro antes, o PSL, né? Ah, sim. E eu, não é essa a questão. A questão é que eu conheço uma censura dos dois lados, entendeu? Do mesmo jeito que eu já recebi muita gente reclamando. Porque, ah, não pode fazer piada machista, racista, homofóbica. Eu também sei o que é fazer uma piada de igreja na TV. Eu não posso, de jeito nenhum, fazer uma piada de igreja. Eu não posso falar de marca, de jeito nenhum, entendeu? Você perde ali uma censura financeira absurda se você se mete nisso, né? Então, eu vejo esses dois lados. As pessoas... Não existe só o politicamente correto vindo do lado dos movimentos sociais, identitários, não sei o que lá. Tem os dois lados, entendeu? Fazendo essa bagunça. Teve até aquele lance lá daquela série da Porta dos Fundos, lá do Porta dos Fundos, do Natal, lá. Natal, né? Que a família Bolsonaro começou a... Sim, sim. Nota de repúdio, isso é um absurdo. Não, o Bolsonaro, ele conseguiu mostrar que dá pra vir censura de todos os lados. Eu, por exemplo, sou bloqueada por toda a família Bolsonaro. Por algum motivo? O que? Tu falou alguma coisa? Claro que eu falei, né? O que foi? O Bolsonaro estava na Ceilândia, lá na Brasília. Aí eu falei, cadê o Jeremias que atira pelas costas quando a gente precisa? Era bem no áudio da pandemia. Aí o filhinho dele, o Eduardo Bananinha, ele mandou... Ah, o humorista, entre aspas, né? Ela deseja a morte do presidente e fica por isso mesmo. Aí depois vão dizer que... Aí ele mandou plantar a notícia disso, né? Que essas coisas falam de a gente pra marca sempre, né? Porque daí vai pro meu nome e tá lá. É desejando a morte do presidente. Vamos ficar interpretando que é desejando a morte. Só que aí eu recebi várias, várias ameaças de morte nesse dia. Várias. Muitas. Muitas. Porque eu desejava a morte do presidente. Aí foi muitas. Muito mais que praia grande. E... E aí eu, imediatamente, me deu... Ai, meu Deus, né? Mas depois eu falei, não, agora vão aguentar. Aí comecei. Comecei a... Todas as... Os posts dos filhos dele. Do Bolsonaro primeiro. Primeiro, o Bolsonaro foi o primeiro a me bloquear. Aí depois os filhos dele, todos os posts, eu comentava. E comentava e o pessoal curtia tanto que ficava no topo o meu comentário. Aí foi, o Carlos bloqueou, o Eduardo bloqueou e o Flávio bloqueou. Aí eu falei, aí, pronto. A família toda. Que divertido. Bingo. Completei a cartelinha. Tchau, 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 tchau.